Fala galera da Aquarismo, tudo tranquilo com vocês? É pessoal, hoje a gente vai estar trazendo a ficha do comedor de algas chinês ouro Tá bem pessoal? O nome científico dele é Girimoshelius aimonieri E ele foi descoberto em 1883, assim que ele foi catalogado oficialmente Obviamente antes já haviam visto, mas oficialmente catalogado, registrado E batizado com o nome científico foi em 1883 Ele é um peixe de origem asiática A sociabilidade dele galera, ele vive sozinho ou em grupos O pH ideal para ele pessoal é entre 6.5 a 7.5 Então ele é bastante versátil quanto a pH Temperatura da água, 24 graus Celsius a 28 graus Celsius E não esqueçam os seus termômetros atentos aí Para não colocar peixes de temperaturas diferentes pessoal Para depois não terem problemas A dureza da água para ele é entre mole a média Necessariamente ele não curte águas duras Tá certo? E a expectativa de vida deles galera é de 5 anos Então ele é um peixe que bem cuidado, bem tratado Ele vai estar muito bem nos nossos aquários também A manutenção dele é tida como fácil E eu curto esse peixe pra caramba pelo fato dele ajudar no controle de algas Às vezes o nosso aquário está dando algas E ele vai e resolve tudo O tamanho dele adulto galera é entre 20 a 28 centímetros Assim eu vim na enciclopédia dos peixes que eu uso para me ter como base E sobre alimentação, essa é a parte que todo mundo espera Ele é onívaro, desculpa, eu ia falando onívaro Desculpa, foi erro técnico Mas ele é onívaro, ele se alimenta de algas, pequenos custaços, larvas de insetos E outros materiais vegetais Tem gente que costuma oferecer vegetais regularmente aos seus peixes Então ele é um peixe bastante tranquilo quanto a isso É assim O desmorfismo sexual dele A fêmea tem tendência a ser maior que o macho O ventre da mesma é mais, como a gente pode dizer, mais roliço É mais gorda, mais grossa que o macho E o comportamento dele é um peixe pacífico com a maioria dos outros peixes Mas todo peixe pode se tornar um pouco agressivo com membros da espécie semelhantes E detalhe, relatos, conversando, eles acabam implicando às vezes com outros comedores de algas Outros peixes que se alimentam de algas Então ele é um peixe tranquilo Basta ter plantas com algo que apareçam algas Eu tenho um amigo que é interessante Abrindo parênteses aqui Para falar de uma curiosidade Que ele produz algas verdes Aquelas algas verdes assim Que ficam diluídas na água Sem ser afilamentosas E joga periodicamente para eles E os peixes deles são sempre bem Eles se divertem catando, né? Enfim Isso é conversa para outro assunto Mas é interessante É sobre reprodução dele, pessoal Isso aqui que eu vou falar sobre reprodução é teórico Não é nada prático Porque eu nunca reproduzi esse animal em cativeiro aqui, não Recomendo é se separar o casal No aquário próprio para reprodução Obviamente não deve haver outros peixes Para não importunar o casal E tentar comer os ovos que eles venham a liberar fecundados, né? Vocês devem oferecer uma alimentação no período de reprodução Um pouco reforçada Um pouco não Sempre alimentação reforçada Ou... Na verdade, geralmente A gente costuma usar sempre alimentações consistentes, né? Então, não precisa se preocupar com a alimentação Para quem já usa aquela alimentação própria, né? Para os peixes estarem bem E vocês têm que estar atentos Se a fêmea que vocês selecionaram Quem for tentar Ela está ovada, né? Ela está bem redondinha Bem gordinha Que também Quanto mais ovada a fêmea está Às vezes ela acaba por até reproduzir com mais facilidade Tomem cuidado com filtragem também Porque a filtragem acaba por levar Os ovos, os alevinos que vêm a nascer Dependendo do filtro que você tem no aquário Porque nem todo mundo tem Aqueles filtros especiais Para... Para com que Não venha levar os ovos Não venham se perder a prólea Também E eles nascem Pouco tempo depois Na verdade Alguns dias depois E essas larvas Eles vão se alimentar do saco veterino E depois eles se alimentam de De microvermes Infusórios Ações específicas Paralivinos Ovíparos Então Não é difícil fazer manejo Caso você compre dois aí E venha dar essa sorte De ser um casal E eles reproduzirem Então vocês já sabem Novamente dizendo Coloquem sempre Aquelas Mangue... Nos filtros de vocês Quem usa filtros externos Assim Na parte que é sugada a água É aquelas proteções de esponja Para não levar os alevinos De vocês que venham a nascer Essa regra também vale Para diversos outros peixes Tá bem? É... Deixa eu ver o que mais Eu posso falar para vocês De outras informações Esse peixe ele é incrível Ele é bonito Geralmente a gente busca ele Quando tem problemas com algas Eu vou dizer uma coisa Que eu faço aqui Eu uso dois peixes Sempre nos meus tanques de aquário Quando eu tenho muitas algas Eu consigo comprar alguns desses Eu os coloco lá Assim eles acabam crescendo Desenvolvendo Depois eu vejo O que fazer com eles E outro peixe é o peixe mocinha Porque as vezes eu compro plantas Ou compro peixes E vem aqueles caracos que vem Tendem a se espalhar no aquário Se bem que ultimamente eu não tenho tido muito esse problema Eu tenho tanques que a água fica bem verdinha Eu jogo eles lá As vezes quando eu vou olhar Os peixes estão imensos Então tá aí galera Essas são as minhas dicas Eu peço que vocês por favor Se inscrevam no canal O canal ele tá fraco Eu digo fraco não no sentido de número de inscritos Mas de visualizações O canal tá com pouca visualização A margem de visualização tá muito baixa pessoal É raro os vídeos atualmente passarem de 100 O Youtube não tá ajudando Então por favor Quem puder dar essa força aí Compartilha com seus amigos que querem ter o peixe E até breve pessoal Deixem nos comentários sugestão de outros peixes Para se falar tá bem Uma saudação a todos aí Obrigadão Fiquem na paz aí Fiquem na paz